Não, 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 não Capricha Não, 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 não Se você pensa que eu não vou sofrer Se você pensa que eu não vou chorar Tá enganada Se você pensa que eu vou sair por aí Se você pensa que vou me divertir Tá enganada O tanto que chorar, vou chorar também O tanto que sofrer, vou sofrer também E quando for dormir Eu não vou estar aí Não vai ter ninguém pra te acordar Com um beijo O mesmo vai ser aqui Quando eu for dormir E quando eu acordar Vou sentir só o seu cheiro em mim Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Aí, aí E aí E aí E aí